Fala galerinha, aqui quem está trazendo para vocês nesse sábado de calor é o Raul Maru Trazendo mais um vídeo da Asta Network que vem sofrendo com a queda do mercado só hoje Caiu 17.66% está valendo R$ 62.50 Na Gate.io está valendo R$ 62.59, chegando na casa dos 60 Ela que tem um market cap de R$ 212 milhões O volume das últimas 24 horas de R$ 20 milhões, volume baixo Ela tem um supply de 3.4 bi circulante e tem um total de 7 bi de supply O seu máximo de supply impresso Ela pessoal é um hub de contratos inteligentes da rede Polkadot De várias cadeias e blockchains e multimáquinas virtuais Mas o que eu quero falar hoje, não vou falar muito do site Todo mundo sabe que eu sempre falo um pouquinho aqui da Polkadot Falo um pouquinho do coração das várias cadeias, da multichain que ela é Que é uma entrada para o futuro Eu quero falar hoje de coisas novas, coisas diferentes E aproveitando, se você já chegou até aqui Deixa seu like, inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda E vamos para o vídeo Pessoal, a Asta Network foi listada na Satori ontem, tá? Muito bom Vou clicar aqui para vocês verem o lançamento Deixa eu ver se abre aqui a app Satori Subsocial Network, tá? O que é a Satori, pessoal? A Satori é uma plataforma de derivativos descentralizados Que permite liquidez compartilhada e negociações diferentes Nas parax da Polkadot, tá? Então ela é dentro da rede Polkadot, tá? Foi listado também na Bing, tá? Ontem, 13 de maio Bing X List Asta, tá? Mais uma listagem Várias listagens acontecendo ao mesmo tempo na Asta O que é muito positivo para o projeto O que dá mais liquidez para o projeto E, entre outras coisas, eu acho isso fantástico É bom quando tem listagens assim, uma atrás da outra, tá? Muito bom A Asta começou a dar linha na sua pipa, no seu crescimento Para quem quiser ver a reportagem Tem aqui a reportagem sobre a listagem de derivativos e negociações integradas Aqui tem, para quem quiser, clicar na bing.ex para ver como é que é Bing.ex.com Tá carregando aqui o site da Bing Para você ver onde foi listada a Asta Asta Lista em Carnival, não sei o que lá Daqui a 5 dias, a contagem regressiva para o evento Muito legalzinho Para quem quiser dar uma olhada Essa é a Bing X, tá? Também temos aqui Outras poucas notícias Só sobre o desenvolvimento Teve um update Da Asta Network Fora isso, nada mais a declarar, tá? Com esse hub de contratos inteligentes maravilhosos, tá? Da rede Polkadot Vamos dar uma olhadinha no gráfico agora Para ver o que está acontecendo Pessoal, graficamente falando No semanal, está bem complicado Para o investidor de longo prazo Ficou ruim Para o investidor que estava comprando aqui esses fundos Eu deixei dois suportes de fundo, tá? Deixei um suporte perto do bola São esses fundos aqui E nós deixamos um suporte aqui Que foi perdido também E eles começam a virar resistência Vou marcar agora esse fundo Que foi deixado do semanal Marquei o fundo lá no 4.1 Que é o final E agora o que eu espero? O que está acontecendo? Se você botar os indicadores aqui Não vai apresentar Porque tem poucos dias Vamos para o diário agora Ver se o indicador aparece E aí eu vou dar meu parecer Porque está fazendo pivô de baixa E pivô de baixa, pessoal Sempre tem alvo de Fibonacci Eu vou passar para vocês esse alvo Vejam que as médias estão cruzadas para baixo Estou deixando o gráfico bem grande Para ficar uma boa visibilidade para vocês O estocástico está na linha de sobrecomprado Sobrevendido, perdão Porém Está caindo o gráfico O MACD Se eu diminuir aqui O MACD Está aumentando o seu histograma Para a parte vendedora Tá? Então o que acontece? Caso continue a queda, pessoal Nós temos um alvo Lá embaixo Ó Alvo Para Asta Network Perdendo Ganhando Um zero Tá? Na casa dos 4 0,04 centavos de dólar Arramaram O que é isso? É muito É o alvo que tem no diário, pessoal Aqui no gráfico de 4 horas Vou mostrar para vocês É um pivôzinho de baixa O que que não vai configurar esse pivô de baixa? A perca desse fundo Não pode perder esse fundo de jeito nenhum Se perder esse fundo Configura o pivô de baixa Alvos para baixo Caso ele se segure aqui Porém o Bitcoin no dia de hoje Está caindo Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado Tem que ter esse cuidado Tá? Para não Acabar caindo em nenhuma armadilha O comprador Não pode Cair no risco Tá? O comprador tem que tomar muito cuidado Com essa compra aqui Eu nesse momento Veja que está perdendo o fundo do diário Como não tem alta Né? Ainda não temos uma alta Para a Polkadot Para a Asta Network Não tem alta Está vendo? A alta é só quando ele começar a trabalhar o candle acima Do 90 Tá? Enquanto não trabalhar acima do 90 não tem alta Então a gente volta para o 4 horas E vamos trabalhar o 4 horas É o que está dando aqui Deixa eu botar crescer o gráfico aqui Colocar grande o gráfico Para vocês entenderem O que está acontecendo Tem um pullback de toda essa alta? Tem Vamos ver onde está esse pullback aqui agora De toda essa alta aqui Que correu no curto prazo Está batendo no meio a 1.8 de fibo Essa quietinha aqui Então ele não pode cair daqui de hipótese alguma Caindo daqui pessoal Vai testar o 7.8 Testou aqui, perdeu Vai testar os fibos para baixo Lembrando que seria aqui Os fibos estão no 2 centavos de dólar De perdendo um zero Ganhando mais um zero, né? Então muito cuidado para o investidor de Asta Network O mercado não está para peixe O bicho está pegando o Bitcoin Voltou a cair, tá pessoal? Você que é investidor de Asta Network No dia de hoje Eu vou deixar em todos os meus vídeos No finalzinho Um ano dentro do Bitcoin Para vocês entenderem que o Bitcoin está caindo Para os 28 mil dólares e 500 Perdendo o fundo do dia de ontem No 4 horas Ele está fazendo um pivô de baixa Ficando muito perigoso Para o investidor que quer Pegar qualquer outra criptomoeda subindo Enquanto ele não perder esse fundo Ainda está tranquilo Caso ele perca esse fundo aqui Configure o pivô de baixa Bitcoin pode dar um beijinho lá Nos 20 mil dólares, tá? Para você que curtiu a minha análise da Asta Network Eu sou o Romaro Aproveita Deixa seu like Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Seu like é muito importante Para o crescimento do meu canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Muito cuidado Porque esse pivô de baixa Que pode cair bastante, tá? Aquele abraço E fui, galerinha Lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda